O que é você? Oi, querida. Que bom que você está melhor. Sai daqui. Ora, ora, ora. Quer dizer que você se lembra quem eu sou, não é, Fernanda? Mesmo depois de passar tantos anos enfiada na cadeia. Você está tão acampada. Bem que o Mauro me disse que ficou assustado ao final. Ele está ótimo. Nós estamos todos ótimos. Lá em Porto do Céu, na Ilha do Adeus. A nossa filhinha belinha. Ela é linda. É o xodó do avô. Seu tenor adora, neta. E me adora também. Mas você sabe por que eu estou aqui? Sabe por que, meu bem? Por pena. O Mauro teve tanta pena que ele pediu pra eu vir aqui cuidar de você. Ninguém liga pra você. Ninguém. O Pedro e o Miguel. Não. Eles não querem nem saber. Aliás... Eles preferem que você morra de uma vez. Eu acho que você não está bem. Eu acho melhor chamar um médico. Se bem que eu prefiro a você assim. Semi-morta. Mas eu vou fazer uma última caridade. Vou chamar meu amigo, doutor Henrique. Socorro! Socorro! Socorro, meu amor de Deus! O que aconteceu, Luísa? Eu também era... Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eu estava onde? Eu estava conversando comigo. Eu estava pra lá. Você estava com o osso, tranquilo. Eu estava falando comigo. Bem, de repente, ela começou a ficar... Calma, calma. Faz alguma coisa, por favor. Por favor, Henrique.